Salve rapaziada, Douglas Costa, famoso Faísca, pau mandado, e como um acordo com essa direção do Grêmio, o Mequetrefe, não vai mais jogar no Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio não tem dinheiro pra pagar. E tu já pensou que daí tu senta e tu pensa, é um baita negócio, claro, mas volta lá atrás. Tá tampando o furo dessa má administração do Grêmio, que além de colocar o Grêmio na Série B, conseguiu acabar com o tal do Super Avento. Lembra do rei do Super Avento? Conseguiram acabar com o dinheiro, simplesmente não tem dinheiro pra pagar. E aí tu acha bom o que o pau mandado fez. Ah, tá abrindo mão de valores, né? Bolha, gremistão. Não, não, pera aí. Maior contratação da história do futebol gaúcho. Era pra ter chego aqui, ter sido craque, teve mais casamento, mais festinha de casamento que gol. E o tchau pra torcida, cavou o cartão amarelo lá com os bambi do Vampeta pra não jogar com outros creminhos, bagador de linguiça, gravana do amor. Tu já pensou? Aí ele fazia essa balada como se fosse, ah, eu tô abrindo mão dos valores porque eu tô do Grêmio. Não, 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 pá. Se fosse aqui o Grêmio, estão raiz de verdade, ia chegar aqui e dizer assim, ó, não precisa me pagar. Não tem dinheiro? Não precisa me pagar. Então eu vou ficar aqui, já era, os empresários estão incomodando o ônibus. Olha o seguinte, para de incomodar que eu troco vocês tudo. O cara é rico, mano. Podia ter ficado aí jogando de graça. Se não é, o Grêmio ia estar lá em Sapucai até hoje. Entendeu? Deve a vida pro Grêmio. Era no mínimo pra estar ficando de graça e pelo menos até trazer o Grêmio de volta pra Série A. Até dar um título de verdade pro Grêmio. Nunca fez nada pelo Grêmio. E vai sair como se estivesse fazendo um favor porque abriu mão de alguns valores. Ah, para, mano. A mim não. Então eu vou dizer pra ti, assim, ó. O Grêmio entra em 2022 cometendo os mesmos erros de 2021. Ah, direção perdida. Acabaram com o Superavite. Os caras não estão fazendo nada com nada. E agora, quem é que vai contratar? Vai contratar quem se não tem dinheiro? Quem que vai jogar no lugar dele? Tu já pensou? Jogador saindo, não fez nada. Saindo como se fosse ídolo. Ah, que é isso? Mas eu vou dizer pra ti, tchau. Tu reza, porque tá feio pra nós. No mais eu vou dizer pra ti, não esquece de dar aquela moral pra nós de cadastrar no maior o bookmaker de palpitos esportivos do 1x. Batch. Te cadastra lá e dá aquela moral pra nós. Porque hoje tem os joguinhos bons, tem espanhol e real Batch. Tem lá o Leon e San Etienne. Vai, meti um San Etienne diferenciado, tu viu? Tem campeonato italiano, dá uma moral pra nós de cadastra lá no 1x. No mais tu já sabe, mano. Aquilo que vem de berço é tudo nosso e nada deles. É antes morto que vermelho. Moragueti, cagadeira. Eu sei que tu treme. E é o Grêmio, sempre.